Boa noite. Aquilo a que vai assistir ainda não aconteceu. Na próxima hora, Portugal vai marcar ainda mais pontos, mas noutro grande jogo, o da magia mundial. Vamos pôr em campo os grandes craques da ilusão, onde os verdadeiros árbitros são todos vós. E porque a televisão ainda é uma caixa mágica, vamos fazer aparecer equipas inteiras do nada. Receber uma das mais belas ilusionistas da atualidade, sorrir com o lado mais clássico da nossa arte e viajar aos primórdios do cinema. No meio disto tudo, não se assuste se vir por aqui um ou outro escorpião venenoso. Fique connosco, porque tudo isto é impossível. E aí Se inscreva no canal 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 E tudo aquilo que faz, faz com paixão Ela é neurocientista E dedica-se a estudar A magia que ajuda A melhor compreender o funcionamento Do cérebro Senhoras e senhores, senhores e senhores Diogo Morgado e Susana Martínez Conde E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Para uns a palavra assistente sugere inferioridade para outros significa um papel secundário ao serviço do tudo poderoso mágico que orgulhosamente se exibe perante o seu público um público que desconhece ser no interior da caixa que a verdadeira magia se esconde. Evitando o perigo a todo custo, sem escapatória possível, a assistente desaparece no nada. O mágico recebe os aplausos. Esta noite, a verdadeira magia destas mulheres será revelada. Aquelas que percorreram o mais difícil dos caminhos poderão finalmente receber o seu merecido aplauso. Aplausos 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 Bem-vindos, bem-vindos. Eu vou tentar falar português. Habitualmente esta é a altura em que eu traduz e tu não queres que eu traduz. Ok, mas eu vou estar atento. Claro, estar atento, atento, porque o mexicano falar português é impossível. Impossível, impossível. Porque faz tempo fui em Namíbia, África, uma pequena cidade chamada Levinção. Nessa pequena cidade as pessoas têm como atividade o garimpo de diamantes. Os garimpeiros, vendo pobreza que viviam, começaram a roubar diamantes engolendo e recuperando dias depois. Os ônibus das minas se dão conta disso. Ponheram mecanismos para evitar que seguiram roubando diamantes. Conheci uma pessoa que fez uma pequena fortuna roubando diamantes. Ele me deu este, quero que vejam o tamanho, o color, o forma, tá? Os cortes antigos, ok? O diamante. O tamanho, a forma, a cor, enfim, aí, podia ser, em termos de género, podia estar melhor, mas não está mal, em termos de português está ótimo, está ótimo, está ótimo. Está. O diamante vai no copo. Está no copo? Está definitivamente no copo. Está no copo. Está. Está, ok. Meninos, não faz isto em casa. Casa do cozinho. Não sei, olha, onde vai? De fato, não engoli. Está perto dos músculos da nuca. Vou tirá-lo de um jeito muito especial. Atenção, não é minha mão. Você vai ser testemunha. Põe o seu dedo assim. Sente aí. Sinto, sinto. Sinto. Sente aí. Alguém mais que queira tocar o mágico da minha barba? Faça uma fila no final. Dá a minha mão. Alguém mais queira tocar o mágico da minha barba? Não. O ser humano, a única coisa que realmente tem medo é o desconhecido do futuro. É por isso que o ser humano, atentado a conhecer o futuro, inventou artes adivinatórias. Que são mais interessantes, no meu gosto personal. É o tarot. O tarot é uma representação da nossa vida diária. São passagens como são o mundo, o mago, o louco. O mago, o louco juntos. O que quer dizer? O seu. O seu namorado, o seu enforcado, a lua, a estrela, o sol, a morte e o diabo, tá? Talvez os mais negativos sean a morte e o diabo. É por isso que pense algo para o seu futuro. Porque se chegar a pegar a morte e o diabo, temos um significado positivo a essa carta, tá? Pense em algo positivo, toma uma carta. Pegue uma carta. Que carta que seja. Lembre da carta. Vea a carta. Um cientista tirando uma carta. Mostra a todos, eu não vou ver. Já? Tinha arriba letrero em inglês e abaixo em português para as pessoas que foram à escola privada. Lembra da carta, certo? Está aí? Ok. Você me diz, porque não estou vendo, me sinto em um show de Stevie Wonder, não? Não, não, já mostramos, já mostramos. Perfecto. Põe a sua carta em algum lugar do tarot. De fato, eu não vou encontrar a sua carta. Outra arte adivinatória, da qual estou seguro, certo? Todos são participados, não está o zodíaco. Meu signo zodiacal é escorpião, tá? Seu signo capricórnio, certo? Uau. Viva o Google. Não, Wikipedia. Meu signo é escorpião. Dentro desta caixa. Eu tenho só que ir à casa de banho ali um instantinho. Muito real, está vivo. A boa notícia é que não voa. Não voa, não voa. Amada, temos quatro horas para chegar a um hospital. Eu estou olhando para mim, não estou curtindo isso. Não estou nada curtindo isso. Este escorpião... Eu posso olhar para a senhora. Este escorpião... Este escorpião é mortal. Sobretudo, se cair de aqui. Sim, sobretudo, o skin show. Quero que pense tanto em seu desejo, como em sua carta. Se essa carta é sua carta, seu desejo será realidade. Já a seguir, vamos visitar o Museu da Ciência da Universidade de Coimbra, onde vamos, uma vez mais, encontrar o seu cientista mais residente, o nosso Luís Piedraíta, para saber que desafio impossível, que ilusão extraordinária é que tem para partilhar connosco esta semana. Este é Luís Piedraíta, e continua com a missão de sempre, resolver os grandes enigmas da ciência. Nas últimas noites, tem desenrolado um longo cardápio de experiências para compreender a implacável lei da gravidade e abraçar os mistérios do equilíbrio. Estudou as palavras de Galileu Galilei, os registros de Johan Kepler, pagou uma pipa de massa pelo privilégio de abocanhar a maçã de Isaac Newton, mas continua sem pistas sobre como dar as voltas à balança e contrariar as regras do equilíbrio. A ciência consegue explicar a força gravitacional aplicada à massa, o peso relativo dos corpos e até o peso na consciência de Luís Piedraíta por se distrair com qualquer coisa. Mas ainda não deslindou como algumas moedas conseguem desequilibrar as elementares leis da física. Nas imagens que se seguem, não há cortes de câmara, não há truques de edição. Nenhum animal foi maltratado. Uma boa postura. Focar num ponto fixo na parede e imaginar que se é um vigoroso posto de eletricidade, tudo isto é essencial para conseguir o equilíbrio de um ser humano. Mas de nada serve quando se tentam equilibrar três moedas, como estas, iguais a tantas outras. Para contrariar a lei da gravidade e equilibrar objetos fugidios como estes, temos de nos aproximar e observar cada movimento bem de perto. Pois, só com um olhar atento, conseguimos perceber como é que três moedas tão franzinas e sem qualquer treino em ginástica acrobática, conseguem executar este magnífico número de forças combinadas. Uma pós-atlética exemplar, uma destreza e agilidade dignas de medalha olímpica. Só uma massa de ar aquecido, com uma densidade meticulosamente calculada, comprimida e dirigida para o ponto certo, consegue abanar estas moedas e tudo o que sabemos sobre o equilíbrio. É esta a ilusão impossível de Luís Piedra Ita esta semana. Como sempre, vamos às quatro hipóteses. Sim, tenho certeza que alguns de vós já sabem como é que isto pode ser feito, mas aqui ficam as quatro hipóteses. Four possibilities. Quatro possibilidades. Quatro... Ok. A. As moedas não estão em equilíbrio, mas presas a um fio invisível muito aderente, tecido por uma aranha repugnante. Stuck together with spider silk. É, isso é possível. B. Um imã gigante desce dos céus, exercendo uma poderosa força sobre as moedas, mantendo-as unidas e em equilíbrio na borda do copo. It's a giant magnet and a force. B. C. As moedas são coladas a um fino cristal impregnado com pastilha elástica previamente mastigada num gesto quase imperceptível de mãos. Hipótese C. Também muito plausível. It's stuck to a sheet of glass with chewing gum. It's another one. B. As moedas trabalham há anos no circo e ficaram famosas pelos números de forças combinadas e equilibrismo. The coins are trained acrobats. It's a force of possibility. Vamos ficar a pensar, e enquanto aqui e aí em casa ficam a refletir afincadamente nestas quatro hipóteses, todas elas possíveis, que lá está, vamos até a Las Vegas ao encontro de David Copperfield para ficarmos a saber que página da história é que ele vai abrir para falar connosco, em exclusivo, hoje mesmo aqui, no Impossível. Oi, eu sou David Copperfield, e estamos aqui no Museu Internacional e Libra de Conjuring Arts, a maior coleção de segredos mágicos do mundo. Cada semana, Luís e eu iremos compartilhar algumas coisas incríveis com vocês. E hoje, Dante, um dos maestros do Golden Age. Desde o início da civilização, o homem sempre sonhou com poder, riqueza, beleza e imortalidade, olhando a alquimia como chave da concretização desses desejos. Séculos atrás, no Antigo Egito e na Grécia, os alquimistas perseguiam a fórmula secreta que levaria à eterna juventude e que poderia converter em ouro um determinado conjunto de metais. Não só nunca conseguiram materializar a pedra filosofal, como no final de todas as suas experiências, sempre acabavam com a mesma matéria-prima com que haviam começado. É a esses sonhadores, e a todos vós, aqui e aí em casa esta noite, que o próximo momento é dedicado. Aplausos 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 A 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 Aplausos de outros tempos, é hora de voltarmos ao nosso alquimista residente, o Luís Piedra Ita, que esta semana anda às voltas com a fórmula secreta do equilíbrio. Neste caso, com moedas. As hipóteses são A, B, C, D, já sabem, a primeira é um fio invisível muito aderente tecido por uma maneira repugnante, a B é um imã gigante, a C as moedas estão num fino cristal imprimonado com pastilha elástica, e a D as moedas trabalham no circo. Tens alguma favorita, Diogo? O meu palpite vai para a A. A A. As moedas não estão em equilíbrio, mas presas por um fio invisível muito aderente, tecido por uma aranha repugnante. Ok. Ok, hipóteses A. Susana, o que você acha de A, B, C, D? Lembra-se que eles estão juntas com a espada de silica, um magnético gigante, ou juntas a uma chita de gelas, ou são apenas acrobates? Acho que vou regalar B e D. Ok. So, then, that leaves A or C. Ok. That's pretty safe for... I wouldn't like you to put your career at stake, yes? I guess if you choose A, I'm gonna go with C. Ok, A, C. Portanto, o Diogo acha que estão presas num fio invisível da mananha repugnante, a Susana que estão coladas num fino cristal, mas se tivessem uma placa de Petri ou numa lâmina ou de uma lamela, uma coisa assim, vamos ver o que é que o público aqui no estúdio esta noite pensa, e por isso mesmo nós vamos à votação. Foi o que eu pensei, unanimidade praticamente absoluta. É isso, há imensos adeptos da A, da B, da C e da D, apenas Luís Piedra Ita nos pode elucidar. Vamos então saber qual é que é a resposta a esta ilusão impossível. Vamos a isso. Para se conseguir que três simples moedas como estas contrariem a lei da gravidade, e se mantenham alinhadas em equilíbrio, convém ter ali perto um subalterno muito bem amestrado. E temos de nos aproximar bem, mas não de mais, senão não conseguimos ver o tal subalterno abaixar uma barra à qual está preso um imã gigante. Como a câmara está agora muito aproximada, o imã pode ficar tão perto das moedas que elas ficam unidas e equilibradas pela força do campo magnético, sem que o dito imã possa ver-se. O investigador fica a vigiar as moedas por uns momentos e depois só tem de dirigir um leve sopro para o ponto certo, para causar algum atrito e fazer com que as moedas girem sobre si mesmas. Quando elas dão uma volta completa, sopra-se com bastante mais força e elas caem no copo, ao mesmo tempo que o subalterno sobe o imã e a câmara se afasta. Depois, talvez receba as moedas de projetos. Todas as semanas investigações como esta são divulgadas antecipadamente na minha página de Facebook e no Mundo Impossível de Luís Pedrita. Pode ir lá espreitar, votar na resposta certa e o Tirateimas é aqui em direto ao sábado à noite na RTP. Os próximos convidados são para mim muito especiais. Há 25 anos, quando fazia uma das primeiras séries de magia aqui na RTP, utilizei-os secretamente como se de uma pessoa apenas se tratasse. São gêmeos e conheci-os num bar em Madrid, no bairro de Alcorcón. Os anos passaram e não mais nos cruzámos. Há pouco tempo, em Inglaterra, aplaudi-os sem sequer saber quem eram. Hoje, bastante mais crescidos e com um extraordinário talento, numa divertida reinterpretação de um clássico da ilusão, os Dobla Mandobla. Aplausos 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 Obrigada. 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 os problemas, todos os obstáculos, e isso muitas das vezes é que é impossível. Há pessoas que atravessar um dia já é o impossível. Portanto, aquilo que eu fiz foi amar profundamente aquilo que faço, dedicar-me todos os dias com respeito ao público e com paixão àquilo que faço, e o resultado natural disso é aquilo que tem acontecido nos meus últimos 22 anos. Só isso. É extraordinário falar com alguém que, pelo menos que as pessoas que tu já fizeste, e que continua a fazer, e que diz, e vai estrear o meu filme? Quando é que estreia o teu filme na Netflix? Na Netflix estreia dia 10 de novembro. E vai ser visto em milhões de países ao mesmo tempo? 185 países. Ok, quem quiser ver o trailer, o que é que tem de procurar? No YouTube, o Matador. O Matador, ok. Eu já vi a carinha absolutamente extraordinária. E vais fazer uma longa-metragem também? Sim, estou agora a terminar esta do José António Pedro Vasconcelos, que é o Parque Mestre, e há alguns no próximo ano. E vou começar a rodar agora uma segunda longa realizada por mim, que é a de ser a segunda a seguir ao Malapata. Exatamente. Logo a seguir, a Malapata. Houve alguns atores que foram despedidos, mas o que tem a seguir são muito melhores. Alguns têm programas no horário nobre, a esmagar audiências. Sim, 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 sim. Não podem fazer. É tempo de vos convidar para mais uma visita guiada ao Museu Privado de David Copperfield, que nos mostra em absoluto exclusivo, aqui para o impossível, verdadeiras pérolas da história da magia. Esta semana fala-nos sobre Dante. Tudo o que precisa saber em dois minutos. Alguros em Las Vegas, num local secreto que alberga a coleção privada de David Copperfield. Hoje para falarmos de Harry Jensen. E ele tinha uma grande personalidade, uma grande presença. Ele era um cara mais curto. Ele estava em uma caixa na frente da escala e fazia o Lazy Magician, que você recriou. Eu fiz isso com Moyo Miller, a mais bonita mulher da Austrália. E ela estava, em sua 80s e 90s, muito bonita, então você conseguiu ter assistido você, que é muito ótimo. Ela veio aqui e viu algumas das display que nós temos. E então o Espirito Cabinete, algo que eu coloco em meu show em uma versão de minha própria, mas a versão clássica é representada aqui. A espectador vai para o cabinete, tamborinas vão rastar, e as bellas vão ligar, e as roupas mudanças vão mudar de cara, e eles vão ter medo. Mas isso é o Espirito Cabinete, que inspirou algo que nós fizemos, nós mesmos. Dante's versão de A Song in Half. E aí, Moyo Miller, com a mão de graça, e é maravilhoso, são o pintado dela, com a madeiração, que eles usam chamadas ao mesmo tempo, que eles usam chamadas. Então, o influência nós nos causamos, então, essas outras outras duas cidades de graça, por diversão de graça. Um incrível, muito excelência, mais famosa, clássica, e também as ombruças. Nós também temos a barra, que é um gabar, que é um barra, que é um barra, um barra que você visou em todo, e você se pôôr em todo, e você pôremarsia para os títicos, Moyo veio aqui, ela foi no late 80s ou early 90s, e ela disse, ''That's me in that picture, I've got that dress at home'', e ela senti-nos a dress that's in that picture, so she was wonderful. Dante was that kind of mysterious guy like that, wasn't always like that, he was dressing in wacky costumes as part of his act. He was cool, had a good personality, and had innovative things like a lazy magician, or he did a version of a sewing in half, not his invention, but I think the presentation was very much a part of him. As you know, there are people who innovate in magic and do really unique things, and people who are great interpreters of those songs, and are great magicians because they present things in a unique way, and I think Dante is really part of that world. And this was Dante, the magician. And as Dante would say, Sim Saladin. O nosso próximo convidado vem de muito longe. No seu país, a Coreia do Sul, tem estatuto de figura pública com presença regular na televisão e nos grandes teatros. No seio da comunidade mágica internacional, goza da admiração dos seus colegas, sendo considerado um dos mais criativos talentos da atualidade. apaixonado pela obra do mágico George Meliesse, e esta noite, num momento nunca apresentado em televisão, vai fazer-lhe uma homenagem utilizando a máquina de filmar que todos nós nos habituámos a trazer no bolso. Senhoras e senhores, vem da Coreia e chama-se Jung-Yul Lee. Kind of, certo? Jung-Yul Lee. Jung-Yul Lee, ok. Sim Saladin. O primeiro estúdio de filmes. No seu estúdio, a sua expertise e a mercenaria combinam para o início da ficção cinemática e do flow. E os seus trabalhos iniciales foram focados em desenvolver truques de câmera, mas não eram apenas truques, eram manipulações do tempo. Exatamente. George Meliesse, mágico, pai do espetáculo cinematográfico, é uma das maiores inspirações do EG. É mais fácil dizer só EG, porque assim não cometemos nenhuma desiligância. E ele refere-nos precisamente que George Meliesse não só criou o primeiro estúdio de cinema, como foi também o inventor dos truques de... que hoje conhecemos como truques de cinema. E manipulava basicamente o tempo. E esta noite o que ele vai fazer é juntar passado, presente e futuro, tudo num único momento, que à boa maneira de George Meliesse será criado por ele, tendo várias funções. Ele vai ser ator, argumentista, realizador, produtor, até espectador vai ser, e por isso mesmo nós vamos recebê-lo da melhor maneira. Senhoras e senhores da Coreia do Sul, numa homenagem a George Meliesse, EG. Thank you. So I call it Meliesse camera illusion. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Já sabe que Luís de Matos está de volta na próxima semana com Impossível. Amanhã temos Voice Portugal logo a seguir ao Telejornal. Hoje ainda vamos ter donos disto tudo já a seguir para esta noite de sábado. E também durante esta noite temos Rainha Vitória. A temporada 2 está aí. Boa noite, bom fim de semana com a sua RTP1. A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 e eles seriam os momentos de medo, mas é o espírito que inspirou, algo que nós fizemos, nós mesmos. Dante's version de a saída em half. E aí, Moyo Miller, está lá, preparada para performar. E aí, os seus braços, dentro da fox. E incrível, são os pedidos de pedaço que eles usam para a saída, que eles usam para a saída. Então, eles usam para a saída. Então, são os pedidos de pedaço de pedaço para os vários shows. Mas, incrível, uma ilusão, uma muito famosa, clássica. Nós também temos o barro, que é um barro inexhaustível. Um barro que você mostra que você está vazio. E você põe bebidas para o público e a você. São passagens como são o mundo, o mago, o louco. O mago, o louco juntos. O que quer dizer? É o céu. Os enamorados, o enforcado, a lua, a estrela, o sol, a morte, o diabo, tá? Talvez os mais negativos sejam a morte e o diabo. É por isso que pense algo para seu futuro. Por se chegar a pegar a morte e o diabo, temos um significado positivo a essa carta, tá? Pense algo positivo, toma uma carta. Pega uma carta, que carta que seja. Lembre da carta, vea a carta. Um cientista tira a carta. Mostra a todos, eu não vou a ver. Já? Tinha arriba o letrero em inglês e abaixo em português, para as pessoas que foram na escola privada. Lembre da carta, certo? Está aí. Você me disse, porque não estou vendo, me sinto em um show de Stevie Wonder, não? Não, não, já mostramos, já mostramos. Põe a sua carta em algum lugar do tarot. De fato, eu não vou encontrar sua carta. Outra arte adivinatória, da qual estou seguro, certo? Todos são participados no tarot e o zodíaco. Meu signo zodiacal é escorpião, tá? É... Seu signo capricórnio, certo? Uau. Viva o Google. Não, Wikipedia. Meu signo é escorpião, dentro desta caixa. Eu tenho só que ir à casa de banho ali um instantinho. É... Muito real, está vivo. A boa notícia é que não voa. Não voa, não voa. Amada, que temos quatro horas para chegar a um hospital. Ele está olhando para mim, não estou a curtir isto. Não estou nada a curtir isto. Este escorpião... Ele pode olhar para a senhora. Este escorpião... Este escorpião é mortal. Sobretudo se cair de aqui. Sim, sobretudo se aqui no chão. Quero que pense tanto em seu desejo como em sua carta. Se essa carta é sua carta, por favor. Aplausos Aplausos ... Aplausos Já a seguir vamos visitar o Museu da Ciência da Universidade de Coimbra, onde vamos uma vez mais encontrar o seu cientista mais residente, o nosso Luís Piedraíta, para saber que desafio impossível, que ilusão extraordinária é que tem para partilhar connosco esta semana. E aí em casa ficam a refletir afincadamente nestas quatro hipóteses, todas elas possíveis, claro está. Vamos até a Las Vegas ao encontro de David Copperfield para ficarmos a saber que página da história é que ele vai abrir para falar connosco em exclusivo, hoje mesmo aqui no Impossível. Olá, eu sou David Copperfield e estamos aqui no Museu Internacional e Libra de Conjuring Arts, a maior coleção de segredos mágicos do mundo. Cada semana o Luís e eu estarão compartilhando algumas coisas incríveis com vocês. E hoje, Dante, um dos mestres da Universidade de Coimbra. Aplausos É a esses sonhadores e a todos vós, aqui e aí em casa esta noite, que o próximo momento é dedicado. Aplausos 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 que acontecia em Las Vegas, onde era fácil encontrar mágicos para reunirem. E, se tivesse uma conclusão, qual seria a conclusão que você achou depois de falar com todos esses magicians? Nós descobrimos que isso é uma área muito grande onde essas duas disciplinas podem interagir e colaborar. Nós, como ciências de neurociência, pensamos que podemos aprender muito de mágicos, porque há várias mil histórias de mágicos que desenvolvem a sua arte. Mas também pensamos que os neurociência podem trazer muita rigidez científica e testes para a mágica. A Susana acha que é uma relação de sinergia, porque os mágicos que há milhares e milhares de anos desenvolvem um conjunto de técnicas poderão ser úteis à neurociência. E a neurociência, de alguma forma, também pode ajudar a melhor entender quem sabe, catalogar alguns dos mecanismos que, por um instinto de sobrevivência, os mágicos foram desenvolvendo. E vamos perceber, se calhar, se o próximo assunto da Susana Martínez Conte poderá ser um estudo com atores. Enfim, nunca se sabe. Bom, Luís, você está muito certo sobre isso. Eu realmente acho que... Eu estou brincando, eu estou brincando, eu estou brincando. Não, eu estou brincando, eu estou brincando, eu estou brincando. A próxima vez que você estudou atores. Não, não, não. Oh, realmente? É muito a questão da percepção da realidade. A realidade também tem muito a ver com aquilo que nós acreditamos ou não. Vocês trabalham, os mágicos trabalham para lá daquilo que é possível acreditar. E é aí que é a faixa do fantástico e do impossível, não é? Muitas das vezes nós, a questão da realidade, quando é retratada pura e dura como ela é, muitas vezes é muito mais inacreditável do que a ficção. Então nós temos de trabalhar muito dentro da percepção que as pessoas têm de uma verdade ou de uma realidade. E essa, muitas das vezes, tem que ser jogada e é... Diz isto quem se prepara para fazer um filme de ficção científica. Exatamente. Ok, já falaremos sobre isso, mas... O senhor que se segue é um verdadeiro fenómeno na América Latina. Ele é ator, consultor, inventor, é conhecido por cruzar todos os limites, mas sempre com um grande sorriso e apenas metade da barba. Vem do México, é conhecido como o mágico da meia-barba e chama-se Joaquim Kotkin. É muito lindo. Obrigado. Olá, Joaquim. Olá, Joaquim. Por favor, sejam bem-vindos. Bem-vindos. Eu vou tentar falar português. Eu tenho... Só que tá aqui, é, mas... Habitualmente esta é a altura em que eu traduz e tu não queres exatamente o contrário, é que surpreendeu-se com o facto de os mágicos serem mais sérios e levar a coisa muito a sério e os cientistas serem mais divertidos. Então, o trabalho juntos no laboratório, como se desenvolveu, como se começou e como você chegou a essas conclusões incríveis que podemos ver no Slides Online? Então, isso começou com um simposio científico científico científico. Steve Magnick e eu foram convidados para fazer um simposio científico científico em Las Vegas. E isso foi um simposio sobre atenção e consciência, mas queremos fazer algo diferente e pensamos que é uma ótima oportunidade de estar aqui em Las Vegas. Vamos convidar um monte de mágicos e convidar-los a falar com nós como cientistas e ver como mágicos pensam sobre a percepção e a mente e o que podemos descobrir. O interesse da Susana e do coautor do livro, o Stephen Magnick, passou precisamente por perceber que no seio dos mágicos havia um interesse pela forma como é que a realidade é percepcionada e isso interessava não só aos mágicos, mas interessava também aos cientistas que iam nessa altura, quando tudo isto começou, reunir-se numa espécie de simposio que acontecia em Las Vegas, onde era fácil encontrar mágicos para reunirem. E o que é, se tivesse uma conclusão, o que seria a conclusão que você achou depois de conversar com todos esses mágicos? Nós achamos que isso é um grande área onde essas duas disciplinas podem interagir e colaborar. Nós, as neuroscientistas, pensamos que podemos aprender muito de mágicos porque há diversos milhares de histórias de mágicos que estão desenvolvendo a sua arte, mas nós também achamos que os neuroscientistas podem trazer muita rigura científica e testes para os mágicos. A Susana acha que, enfim, é uma relação de sinergia porque os mágicos que há milhares e milhares de anos desenvolvem um conjunto de técnicas poderão ser úteis à neurociência e a neurociência, de alguma forma, também pode ajudar a melhor entender, quem sabe, catalogar alguns dos mecanismos que, por instinto de sobrevivência, os mágicos foram desenvolvendo. E vamos perceber, se calhar, se o próximo assunto da Susana Martínez Conte poderá ser um estudo com atores. Enfim, nunca se sabe. Bom, Luís, você está muito certo sobre isso. Eu realmente acho que... Eu estou brincando, eu estou brincando, eu estou brincando. Eu estou brincando, eu estou brincando, eu estou brincando. A próxima vez que você estudia atores. Eu não sei sobre isso. Oh, realmente? Na verdade, há muitas ilusões em filmes, no teatro, há muitas ilusões em filmes, em teatro, há muitas histórias sobre a história, sobre a percepção da realidade, sobre a produção da realidade que não é. É uma ilusão permanente, certo? Ah, é uma ilusão permanente também. É muito a questão da percepção da realidade, também tem muito a ver com aquilo que nós acreditamos ou não. Vocês trabalham, os mágicos trabalham para lá daquilo que é possível acreditar e é aí que é a faixa do fantástico e do impossível. Ah, ok. Eu achava que dizia mal. Passou precisamente por perceber que no seio dos mágicos havia um interesse pela forma como é que a realidade é percepcionada. E isso interessava não só aos mágicos, interessava também aos cientistas que iam, nessa altura, quando tudo isso começou, reunir-se numa espécie de simpósio que acontecia em Las Vegas, onde era fácil encontrar mágicos para reunirem. E o que é, se tivesse uma conclusão, o que seria a conclusão que você achou depois de conversar com todos esses mágicos? Nós achamos que essa é uma área muito grande onde essas duas disciplinas podem interagir e colaborar. Nós, como neuroscientistas, achamos que podemos aprender muito de mágicos, porque há vários milhares histórias de mágicos que foram desenvolvidos da arte. A Susana acha que, enfim, é uma relação de sinergia, porque os mágicos que há milhares e milhares de anos desenvolvem um conjunto de técnicas poderão ser úteis à neurociência e a neurociência, de alguma forma, também pode ajudar a melhor entender, quem sabe, catalogar alguns dos mecanismos que, por instinto de sobrevivência, os mágicos foram desenvolvendo. E vamos perceber, se calhar, se o próximo assunto da Susana Martínez Conte poderá ser um estudo com atores. Enfim, nunca se sabe. Bom, Luís, você é muito certo sobre isso. Eu realmente acho que... Estou brincando, estou brincando. Estou brincando. Estou brincando. A próxima vez que estudar atores. Não se ouve sobre isso. Oh, realmente? Na verdade, há muitas ilusões em filmes, no teatro. Há muitas ilusões sobre a história, sobre a percepção da realidade. A percepção da realidade. Há uma ilusão permanente, certo? Sim. Há uma ilusão permanente também. É muito a questão da percepção da realidade, também tem muito a ver com aquilo que nós acreditamos ou não. Vocês trabalham, os mágicos trabalham para lá daquilo que é possível acreditar, e é aí que é a faixa do fantástico e do impossível, não é? Muitas das vezes nós, a questão da realidade, quando é retratada pura e dura como ela é, muitas vezes é muito mais inacreditável do que a ficção. Então nós temos de trabalhar muito dentro da percepção que as pessoas têm de uma verdade ou de uma realidade. E essa, muitas das vezes, tem que ser jogada e é. Diz isto, quem se prepara para fazer um filme de ficção científica? Exatamente. Ok, já falaremos sobre isso, mas... O senhor que se segue é um verdadeiro fenómeno na América Latina. Ele é ator, consultor, inventor, é conhecido por cruzar todos os limites, mas sempre com um grande sorriso e apenas metade da barba. Vem do México, é conhecido como o mágico da meia-barba e chama-se Joaquim Kotkin. É muito lindo. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? A Susana fez um estudo durante alguns anos, criou uma nova área da neurociência, a neuromagia, e na sua opinião, os mágicos estão para o nosso cérebro, como os hackers estão para os computadores. Mas vamos saber mais sobre isso já dentro de alguns instantes, porque para já vamos receber a nossa primeira convidada mágica da noite. É uma das mais belas protagonistas da magia no feminino. Hoje questiona o papel da mulher na história da magia, que traduz em espetáculo o seu grande objetivo. Vem do Reino Unido e chama-se Josephine Lee. Ainda criança, habituei-me a ouvir que nenhum caminho para o exit vale realmente apenas seguir superfácil. Hoje, como mulher, gostava de ajudar a reescrever a história feminina na magia. É uma história carregada de mal-entendidos, de mulheres poderosas tratadas como bruxas e feiticeiras, punidas simplesmente por serem diferentes. Nada de errado existe em seres diferentes. É essa diferença aquilo em que a nossa força se baseia. Neste mundo de ilusão, não somos apenas um par de pernas que traz ao palco uma qualquer mesa, condenadas à invisibilidade. Para uns, a palavra assistente sugere inferioridade. Para outros, significa um papel secundário ao serviço do todo poderoso mágico que orgulhosamente se exibe perante o seu público. Um público que desconhece ser no interior da caixa que a verdadeira magia se esconde. Evitando entendidos, de mulheres poderosas tratadas como bruxas e feiticeiras, punidas simplesmente por serem diferentes. Nada de errado existe em seres diferentes. É essa diferença aquilo em que a nossa força se baseia. Neste mundo de ilusão, não somos apenas um par de pernas que traz ao palco uma qualquer mesa, condenadas à invisibilidade. Para uns, a palavra assistente sugere inferioridade. Para outros, significa um papel secundário ao serviço do todo poderoso mágico que orgulhosamente se exibe perante o seu público. Um público que desconhece ser no interior da caixa que a verdadeira magia se esconde. Evitando o perigo a todo custo, sem escapatória possível, a assistente desaparece no nada. O mágico recebe os aplausos. Esta noite, a verdadeira magia destas mulheres será revelada. Aquelas que percorreram o mais difícil dos caminhos poderão finalmente receber o seu merecido aplauso. Ainda estamos só, só, só no princípio. Temos dois super convidados hoje aqui comigo no sofá. Susana, how many years did you work with the magicians and how was the partnership between lab serious people and fun magicians? G, é mais fácil dizer só EG porque assim não cometemos nenhuma desiligância. E ele refere-nos precisamente que George Meliás não só criou o primeiro estúdio de cinema, como foi também o inventor dos truques de, que hoje conhecemos como os truques de cinema, e manipulava basicamente o tempo. E esta noite o que ele vai fazer é juntar passado, presente e futuro, tudo num único momento, que à boa maneira de George Meliás será criado por ele, tendo várias funções. Ele vai ser ator, argumentista, realizador, produtor, até espectador vai ser, e por isso mesmo nós vamos recebê-lo da melhor maneira. Senhores e senhores da Coreia do Sul, numa homenagem a George Meliás, EG. Obrigado. 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 Então eu chamo ele Meliás camera illusion. Música 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 Música